Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai, e o vídeo de hoje é o UFV. Filosofia é filosofia marginal, filosofia viva, né? Filosofia viva, marginal. E o tema da vez é sugerido por aluno também, não sei de que ano é, e não sei bem, digamos, qual turma, logicamente, não sei se é homem, mulher, não sei, não sei nada. Eu chuto que deve ser a menina que perguntou. Tem cara. Mas é uma pergunta bem... que eu não vou responder a pergunta, né? Eu vou responder a pergunta junto a uma reflexão sobre a amplitude, assim, do que ela quis dizer, né? Ela perguntou se eu tenho vergonha, o que eu tenho vergonha de fazer, né? Eu vou trabalhar sobre a vergonha, eu vou trabalhar sobre o constrangimento em si. Constrangimento é uma palavra que eu acho interessante debater. E a vergonha não é o ato de você ser envergonhado, ou ter medo, ou ter ansiedade em coisas pontuais, tipo assim, ah, tenho vergonha de falar em público, tenho vergonha de, sei lá, usar uma roupa diferente. Isso é uma coisa mais banal, né? Uma coisa mais, assim, é legal debater sobre isso também, né? As coisas que você tem, se sente mal fazendo, se sente exposto, se sente inseguro. Faz parte do dia-a-dia. Mas eu quero falar um pouco do constrangimento. Constrangimento também é parte da vergonha, porque o constrangimento é uma coisa mais, é... fora do indivíduo, né? Porque a vergonha é uma coisa individual e particular, é como se o indivíduo tivesse culpa de ter vergonha ou alguma coisa do gênero, né? O constrangimento é mais contextual. Então, vou falar um pouco sobre um debate ou uma conversa sobre o constrangimento, tá? O constrangimento é quando você é... Eu posso dizer... Quando você é... Não apenas limitado, não apenas constrangido no sentido de... Impressionado, né? Mas é quando você não se sente aceito, né? A vergonha não é necessariamente se sentir aceito, mas o constrangimento é. Quando você está constrangido, você sente que está ameaçado. E a ameaça é de alguém que tem poder ou é mais forte que você. É uma hierarquia superior ou alguém que é mais... Tem mais status. Tem mais liberdade, tem mais autoridade. E, de algum modo, esse constrangimento é parte do ensino. Porque a nossa liberdade é sempre limitada e regrada, segundo a vontade e os valores dos outros. Os valores e as vontades alheias. E toda vez que uma vontade ou valor alheio nos determina, nos comanda, nos organiza, somos constrangidos. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa que vira parte do cotidiano, né? A gente está acostumado a constranger e ser constrangido. E a seguir regras pré-estabelecidas, logicamente aceitas, ou pelo menos estabelecidas como... Funcionais ou mesmo necessárias. E esse constrangimento vai podando a nossa identidade inicial, a nossa criatividade, a nossa expressividade. E a nossa capacidade de ter uma autoestima também. Autoestima não é apenas autoestima, mas uma consideração de liberdade, uma consideração de espontaneidade. A gente vai se podando, a gente vai se limitando, a gente vai se mutilando. E o constrangimento é esse ato onde o que sobra é um ser com medo, um ser acuado. E um ser que agarra-se a esperanças e a migalhas. E a gente vai se agarrando e criando a nossa identidade através disso. A gente vai se agarrando a certos valores, a certos procedimentos, a certas zonas de segurança. A gente se sente aceito. Então, quando a gente não é constrangido nessas zonas de segurança, a gente acaba ficando nelas para não ser constrangido. É um vício mesmo. A gente vicia numa aceitação. Uma aceitação social, uma aceitação dos mais velhos adultos. Uma aceitação onde a nossa felicidade, a nossa alegria do dia a dia, onde a gente consegue se sentir literalmente existente. A gente existe nesse instante. Nesse instante de alegria, nesse instante de felicidade, nesse instante que vai solidificando o seu comportamento e a sua visão de mundo também. Enfim, as suas atitudes, literalmente. Então, constranger, isso faz parte de ensinar. Porque ensinar é regrar, ensinar é disciplinar. Ensinar é limitar. Limitar por quê? Porque o ensinar é um modo de você controlar o mundo, controlar a realidade, controlar o que você entende sobre o certo e errado, controlar o que você entende por, digamos, abordagem métrica adequada de lidar com a realidade. Tipo, química, física, matérias em geral. Como a gente encontra respostas ou procedimentos, ou a cultura de investigação consolidada através de experiência também. Mas a experiência é sempre uma delimitação e é um constrangimento, em parte. Em parte porque a ciência é um pouco mais para lá. Mas no sentido de comportamento, no sentido de visão de mundo, no sentido de valores, é mais fácil entender o constrangimento. No sentido científico, talvez o constrangimento do erro, talvez o constrangimento da própria natureza, que não corresponde à sua vontade científica. A natureza, ela pode ser como uma entidade social, um equivalente a um ser humano, um equivalente a uma sociedade, quando ela não te permite ser quem você quer ser. A natureza te traumatiza, né? A natureza é natural mesmo, tá? Falando, a natureza é não humana. É fome, frio, sede, exaustão, ansiedade, medo. Tudo isso é parte da vida. É parte de estar junto a um sistema complexo de competição e, ao mesmo tempo, cooperação, de coexistência, ao mesmo tempo, de controle, né? Os meus quatro Cs. Cooperação, coexistência, controle e... Controle e qual parto? Isso que eu falei agora há pouco, né? Enfim, tanto faz. Depois eu lembro, se eu vou lembrar, né? Mas, de todo modo, o ambiente, ele tá ali, de algum modo, coagindo você, né? Isso é refletido, logicamente, nos comportamentos daqueles que pertencem ao ambiente, no caso, seres humanos que pertencem à natureza, né? E aí você é controlado e comandado, né? A natureza o tempo inteiro. Acho que a cara é comandado, não sei se era comandado. Controlado, comandado, não lembro. Mas, enfim. O quarto é a cooperação e a coexistência. O outro C que é controle e o outro que eu esqueci, eu não lembro. Mas, enfim, voltando. Aí o ponto é, o humano, como reflete a natureza porque ele é a natureza, ele também exercita em sociedade esses tipos de constrangimento, tá? Constrangimento onde a sua felicidade na infância... Pra sua autoproteção, às vezes, também, porque você pode ser meio louco. Mas você não pode fazer certas coisas quando criança. E você vai aprendendo comportamentos e mais comportamentos, em situações e mais situações, em ambientes e mais ambientes. Que vão guiando a sua maturidade, amadurecendo você no sentido de... de aceitação ou negação. Ou você pode fazer, ou você não pode. Ou você pode, ou você não pode. O certo e o errado. O branco e o preto. O zero e um, né? O pitch, né? A linguagem binária. De todo modo, essa identificação de matizes, de aceito e não aceito, vão não poluindo necessariamente, mas vão determinando, literalmente. Determinando o comportamento, determinando a cognição, determinando a criatividade, determinando tudo. Esse constrangimento é constante. Então, a parte da vergonha, a vergonha é sempre você ter a ansiedade de cometer uma atitude, uma coisa que seja vista, né? Obviamente. Porque você só tem vergonha se for observado. E esse constrangimento é um constrangimento incutido em você, inserido em você. onde você tem medo do julgamento, você tem medo da exposição, você tem ansiedade e medo de cometer um equívoco. E faz parte do constrangimento. Do constrangimento natural e do constrangimento social. E essa paralisia leva você a direções e caminhos de submissão, por vezes. Ou de anestesiamento e alienação, por vezes também. E eu vejo muito isso nos alunos. Quer queira, quer não. Porque eles não são... Eles são passivos. E eles, ao mesmo que são passivos, eles também são violentos. Porque eles estão reproduzindo e transpondo a violência que sofreram. O constrangimento que sofreram. Ao se negarem a te aceitar. É como se você fosse um inimigo. E eles fossem indiferentes a você, às vezes. Isso é um constrangimento. Me faz ficar... É uma dor muito constante. Eu tenho essa experiência sempre nas salas novas, talvez. Até você se adaptar com a sala. A sala se te aceitar. Se a sala vai te aceitar ou não, né? Mas é sempre um embate de atrito. Porque a sala te nega. E você tenta dar aula. Ela não quer ter aula. E eles querem jogar Uno. Jogar baralho. Jogar dominó. Conversar. Sair da sala. E ir pro pátio. E... Você vira um inimigo. Você vira um intruso. Você vira um vírus. Um parasita. E você... É... Às vezes a indiferença até... A indiferença que tem para com você, às vezes, é pior do que a negação, digamos... Com raiva ou ódio, né? Você tentando fazer alguma coisa, a indiferença te afligindo. E isso é também uma espécie, sim, de constrangimento. Você está sendo constrangido porque você quer dar aula. É um constrangimento silencioso. É uma violência silenciosa. E machuca. Tá, machuca. E esse constrangimento é como você está exercendo a sua profissão. E eu tenho um senso de responsabilidade infernal. Eu não consigo não abraçar a responsabilidade quando eu vejo que eu tenho a responsabilidade. E eu tenho o dever, não, o dever... Direito, não. O dever mesmo. O dever de fazer a minha função. E ser constrangido na minha função me deixa muito mal. E aí eu tenho vergonha. Então, uma das coisas que eu mais tenho vergonha é a negação da expressividade. A negação da minha boa vontade. Toda vez que eu tenho uma boa vontade, uma ação, digamos... No caso ali, é uma ação profissional, uma ação de responsabilidade, uma ação de bom senso, uma ação de propagar alguma coisa devido à minha função. E eu sou constrangido e negado por estar exercendo a minha função como se eu fosse um parasita, um inimigo, um vírus, um obstáculo, um incômodo. Um incômodo que pode ser, literalmente, ignorado. Isso é a minha maior vergonha. Eu sou um professor e ser professor é a minha maior vergonha mesmo, assim. Tudo bem, você pode ser constrangido de outros modos, em outras situações, com outras autoridades. É horrível também. Tipo, quando você não tem hierarquia, alguém que tem poder, polícia, advogado, alguma entidade poderosa, né? Às vezes, namorado ou namorada, né? Que domina a sua vida, né? Ou parente, né? Ou, enfim, uma situação onde você está impotente e você está sendo vítima. Esse constrangimento pode ser uma... Por vezes, um... Como é que era a palavra? Era... Não, você é linchado. É, linchado. Um linchamento. Um linchamento público ou um linchamento de pessoas que se juntam para te julgar. Linchamento é uma coisa que também me constrange muito. É uma coisa que eu tenho muita vergonha. É uma coisa que eu tento evitar. E por isso que eu não fico muito em grupos. Porque grupos, eles tendem a criar bolhas e micro bolhas internas. E segmentos de aceitação. E daí, eles negam a diferença. E cria uma cisão nos grupos, né? E não que o grupo vá se desfazer. Mas você é convidado a se adequar. É convidado a se... Digamos... Adestrar, não é uma péssima palavra. Convidado a entrar no eixo, por assim dizer. Tá? E isso é um constrangimento. Constantemente, os grupos constrangem... Você... Peraí. Constrangem você a se comportar, acreditar. Ou mesmo ter uma espécie de linguagem que sincronize com a linguagem da maioria. Ou que seja coerente com a linguagem da maioria. Pode não sincronizar, mas tem que ser coerente. E por eu ser uma pessoa muito... Ágil nesse sentido de não gostar de ser constrangido. E ser um tanto quanto arrogante. Egoico e liberdade, né? Goza liberdade. Até o meu sentido anarquista de vida, né? Eu me evito. Eu evito muito estar em grupos. Evito muito estar em grupos, tá? Eu evito pertencer a algum tipo de... De... Pode-se dizer assim, né? Casta. Mas algum tipo de... Identitarismo, né? Algum vínculo com algum tipo de movimento. Qualquer movimento que seja. Eu não me vinculo muito bem. Seja como profissional, seja como estudante, seja como fã, entretenimento. Eu nunca me vinculo direito nos grupos. Eu sempre acabo me destacando como uma... Como uma delinquência. Um delinquente. Eu... Eu sempre sou um delinquente dentro de ordens. É, eu... Eu sou um questionador. Eu sou um filósofo nesse sentido, especificamente. Aí dá muita merda. Tá muito desgastante. Então o que eu tenho mais vergonha é essa também. Essa parte onde eu não consigo me vincular. As métricas de comportamento, ou de crença, ou de... Coerência. Junto a segmentos de socialização. Qualquer grupo que seja. Seja grupo de otaku, RPG, videogame. Qualquer socialização. Profissional também. Como professor pedagogo, no caso. Eu não sou pedagogo, mas é como professor. Como professor de professor, no caso. E isso é uma das minhas maiores vergonhas também. No caso, falando um pouco sobre a questão do aluno. Eu não tinha dito, né? Qual do que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de interagir com... Eu também não quero exercer autoridade. Mas eu tenho vergonha de interagir com grupos que me mutilam um pouco. E me limitam. Na minha expressividade. Seja qual grupo for. E eu tenho também esse constrangimento de ser... Afastado ou não aceito. Quando eu preciso exercer uma vontade, uma função. Uma vontade sim, tá? Uma vontade no sentido que eu tenho vontade de ser coerente. De ser profissional. Eu sou muito perfeccionista em algumas coisas. Bem pontuais. Mas bem pontuais mesmo. E eu não consigo negligenciar certas coisas. E eu entendo meu senso de responsabilidade sobre certas coisas. Então, dar aula pra mim, engloba tudo isso. Responsabilidade. Perfeccionismo. Coerência. Apesar de eu ser um professor bem ruim. Não sou o melhor professor do mundo. Tem aluno que gosta de mim por N motivos. Mas eu sou um professor complicadinho. Assim, eu não sou bom pra ensinar. Eu sou bom pra dar conselho. Ou talvez esclarecimento. Ou talvez análise conjunta. Ou talvez debate filosófico. Mas pra ensinar, eu sou meio varza. Mas de todo modo. Quando eu estou nesse ato de responsabilidade. O que me dá mais vergonha na minha vida. E é o meu constrangimento mais doloroso. É não poder efetivar aquilo que eu preciso efetivar. E que eu me sinto compelido a efetivar. É como se fosse uma obrigação. Está sendo literalmente bloqueada. Isso me dá uma raiva. Um rancor. E eu tenho que controlar esse sentimento de rancor e raiva. É um sentimento explosivo. E aí eu fico... Eu fico caótico. Eu fico pensando coisas. Eu não consigo falar. Aí eu começo a me embolar todo. Aí eu não consigo raciocinar direito. Aí uma coisa leva a outra. E eu me atrapalho. E quando eu me atrapalho. Eu começo a falar coisa sem nexo. E daí eu fico puto. Porque eu estou falando coisa sem nexo. Porque eu percebo. Aí eu fico puto. Porque eu estou passando vergonha e constrangimento. E não consigo me conectar com as pessoas. E começo a ter asfixia, ansiedade, medo. E ao mesmo tempo um puta de um trauma. Porque você está literalmente pagando o maior mico na frente das pessoas. E nem sequer ligam para a sua identidade. Para a sua existência. E você quer sair daquele lugar e sumir. E não pode. Você precisa estar ali. E você continua dando aula. Mesmo no desespero. No pânico. No abismo. E gritando no abismo para si mesmo. Na sua alma. Enquanto tenta pronunciar palavras que ensinam alguma coisa. Que concatenam alguma informação. Que dão vazão a alguma realidade. E isso é uma literal experiência que eu tive hoje. E outros dias também. Nessa semana. Porque é isso que acontece. O meu tipo de aula é esse. O meu tipo de aula é monólogo. O meu tipo de aula é debate. O meu tipo de aula é conversa. Se a indiferença reina. Se a agressão direta e indireta. Se a indiferença ou a repulsão reina. Eu ali como emissário. Como responsável. Como é... É digamos líder entre aspas. Eu sou o cara que surta. Isso é vergonhoso. Essa é a vergonha que eu tenho de verdade. A vergonha da aula. Nesse contexto. Não é em todos os contextos. Nesse contexto específico. É desesperador. Desesperador. A aula para aluno que está de costas para você. É desesperador. E surta. De vez em quando eu surto de verdade. Xingam. Talvez. Mas é desesperador. É um nível assim. Aí eu conversei com o aluno hoje. Que foi sensacional. Tipo. Ele é nem da minha sala. De outra sala. Entrou na minha sala. Por causa da aula vaga. Que eu estava tendo na aula vaga. Uma coisa assim. Ele viu uma aula minha. Aí ele veio dar um feedback para mim. Que eu estava em ATPC e tal. O horário dele. Ele estava valendo parte também. Porque eu estava em aula vaga de novo. E nesse começo de ano aqui. O governo caotizou tudo. A atribuição. E o caso não tem professor. Tem várias aulas vaga. E professor doente. Férias. Doente. Sem saúde e tal. E estão com bastante aula vaga. Está meio caótico. Aí ele começou a conversar para mim. E falou. Cara. Professor. Você tem que ter pulso. Eu falei. Cara. A violência é tóxica. Se eu for violento. Se eu for agressivo. Eu vou ficar mal o dia inteiro. Eu prefiro sofrer a violência. Do que exercer a violência. Me faz mal. Autoritarismo. E gerenciamento. E punição. E agressão. Me faz mal. E aí eu fiquei debatendo com ele. Para uma aula. Uns 40 minutos. 50 minutos. Até ele voltar para a sala de aula. Que é ter aula de verdade. Que tem a professora agora. Que é a aula que estava vaga. E depois não estava mais. E o cara é sensacional. Puta aluno foda. Terceiro ano. Maduro. Cheio das ideias. Debateu em outras coisas. O assunto foi para vários lugares. Mas o legal mesmo. Desse debate. Foi com a sacada dele. Cara. Você precisa. Fazer os outros. Perceberem que aquilo ali. É onde você manda. Entendeu. Eles tem que cumprir a demanda. Da sala de aula. Eu falei. Cara. Desse jeito não dá. Eu tento convencer. Pela conversa. Eu tento. Ser aceito. Pela empatia. Eu tento ser aceito. Pela gentileza. Eu não gosto. De aula. Troncada. Eu não gosto. De traumatizar ninguém. E ao mesmo tempo. Toda vez que eles fazem isso comigo. Eu fico. Passivo agressivo. Eu entro no modo passivo agressivo. E a minha fala fica. Envenenada. E é tóxico também. Tá. Não é. Não é. Não é. Como se fosse limpo. Não é. Tóxicos também. Porque começa a envenenar a fala. É uma. É um. Esperce de prestação de contas. E. Moralismo. Né. É. Discurso de adultão chato. Moralismo. Bobão. Quando um adulto. Tenta dar a lição de moral. Nos menos novos. É. É isso também. Eu não consigo evitar. Porque eu tô ali. Sentindo isso. Enquanto eu tenho que falar. E eu começo a expressar isso nas falas. Isso é vergonhoso pra mim. Mais um constrangimento. Novamente. É o mesmo constrangimento. Na verdade. Mas é o momento de constrangimento master. Onde você percebe que eu estou sendo passeio agressivo. Estou agredindo você. Com luva de película. E dando um liçãozinha de moral. Com luva de película. É repulsivo isso. Eu tenho raiva de mim que eu não faço isso. Mas é. Eu não consigo parar de fazer isso. Porque eu me sinto acuado. Eu me sinto abandonado. E é muito difícil. Né. Mas esse é um. Do que a pergunta era pessoal. Né. Acabei respondendo de maneira bastante pessoal. Esse. Esse FV aqui. FV. É. Acabou ficando bastante pessoal. Infelizmente. Mas é isso. Pessoas. Essas são as minhas vergonhas. Meus constrangimentos. Em geral. Os dois mais. Tóxicos. E mais agressivos. Que é essa parte de grupo. De pertencimento. De sincronia. De abaixar a bola. E. E. Pertencer a algum lugar. E esse outro. Que é o. A contestação da sua identidade. A negação da sua palavra. A humilhação que você sofre. Por ser negado. De sequer. Poder se conectar com os outros. E eu tento forçar isso. Não dá certo. Assim. É uma bosta. É desesperador. Eu não devia estar nessa profissão. Mas eu não tenho nenhuma outra ainda. Eu acho que eu não. Eu não vou ter outra profissão na vida. Mas quando a aula flui bem. Assim. Os alunos para a ascensão. A aula é ótima. Assim. É o inferno e o paraíso ao mesmo tempo. Da aula. Porque você não se sente solitário. Você sente calor. Humano. Você sente a vibração. Você dialoga com as pessoas. Esse aluno mesmo. Que eu estava debatendo ali. Na aula vaga. Sensacional. Matou o dia. Valeu o dia inteiro. Foi uma conversa magnífica. Sincera e magnífica. Dando dicas para ele do futuro. Falando um pouco do passado. Falando de como as coisas são complexas. E algumas etapas são interessantes. Para ele se guiar nas vontades e desejos dele. E tal. E dando orientação. Literalmente orientando. Na medida do possível. E também aprendendo com ele. Um tanto quanto. Ele me ensinou bastante coisa. Por causa da. A postura dele como aluno. Da visão do ponto de vista dele. É muito interessante. Porque ele é aluno. E foi esclarecedor. E ao mesmo tempo. Na última aula. Foi desesperador. Então. Um dia bastante produtivo. E bastante infernal. Com ótimas aulas. Péssimas aulas. Ótima conversa. E ambiguidades. E uma pergunta. Para fazer. FV. Que encaixa com tudo isso. Que é. Do que eu tenho vergonha. O que é o constrangimento. E o constrangimento. Como eu falei. É um ato de. Regeram a vida alheia. Colocar. As pessoas no eixo. Num eixo muito valorado. Moralmente. E que. Caso a pessoa não se adapte. Ela é. Excluída. Agredida. Entre outras coisas. E por vezes. Abandonada. Segregada. E. Vocês entendem a lógica. As pessoas se tornam párias. Eu sempre fui meio pária. Na minha existência. Sempre fui meio pária. Em tudo quanto é coisa. É um conceito. Que me persegue. É um conceito. Que vincula-se muito comigo. Tá. Se eu pária. É. É uma palavra que eu tenho. Bastante vínculo com ela. Como tudo modo. Sem parar. Para lavar roupa suja aqui. Acabou o tema do vídeo já. Vambora. Já deu. Valeu pela presença. E até um próximo tema. Ainda batendo assuntos interessantes. E perguntas de alunos legais. De maneira sincera. E abrangente. O máximo que der. E tentando brincar um pouco. Com conceitos também. Eu sei que todo mundo é constrangido. E passa vergonha em algum momento. E acaba se localizando. Na zona de seguranças. E conforto. Porque faz parte. O que não te agride. E te faz bem. O que te faz bem. É o que você deseja. Então você mantém. A estabilidade junto aos ambientes de conforto. Mas é. É isso. Falou aí galera. Até mais. Até a próxima. Valeu. Valeu.